Olá, muito boa tarde para você que está ligado aqui na CNN, bem-vindos à terceira edição do CNN Mercado. A gente começa falando sobre as bolsas dos Estados Unidos que agora operam em alta. Por lá, os investidores repercutem os dados de inflação do país que foram divulgados hoje e o indicador apontou alta de 0,4% em setembro, acumulando aumento de 3,7%, isso em 12 meses. A avaliação é de que o dado no geral é positivo, sim, e demonstra uma inflação caminhando ali para a meta. Mas o Federal Reserve, que é sim o Banco Central dos Estados Unidos, deve seguir uma política monetária mais restritiva por mais tempo. Por isso, os economistas ainda não descartam mais uma alta dos juros ainda este ano. Além das bolsas, os rendimentos dos treasures americanos também são impactados pelos dados de inflação e sobem após caírem por dois dias seguidos. E ainda no mercado internacional, os preços futuros do minério de ferro subiram pela segunda sessão consecutiva nesta quinta. O movimento ocorre à medida que os investidores avaliam ali as perspectivas de medidas adicionais para a economia chinesa, que passa por dificuldades em meio a cortes na produção doméstica de aço e também incertezas com relação ao setor imobiliário do país. Os temores surgem principalmente por conta da crise de endividamento que envolve ali muitas incorporadoras imobiliárias chinesas, como é o caso da Evergrande. Vale lembrar também que a China é a segunda maior economia do mundo e a maior consumidora de metais. Por isso, essas apostas de novos estímulos geram ânimo, sim, depois que os preços do minério atingiram mínimas no início desta semana. E aí, vindo para o Brasil aqui, a gente fala agora sobre o endividamento da população. Isso porque sete em cada dez brasileiros estão endividados no país, isso segundo dados da CNC. Esse patamar, olha só, ficou estável entre agosto e setembro, porém, a estabilidade no endividamento não evitou um aumento da inadimplência, que subiu, sim, de 30% para 30,2%, isso no mês passado. A queda da inflação e o início da redução dos juros pode ter aliviado o orçamento das famílias, mas não bastante para evitar o risco dos ganhos não serem suficientes para pagar as dívidas assumidas. E um dado importante a ser considerado é o comprometimento da renda com o pagamento das dívidas, que subiu levemente em setembro, passando para 30,1%. Ainda segundo dados da CNC, o cartão de crédito segue sendo o maior concentrador das dívidas, respondendo por mais de 86% das operações de crédito no Brasil, o que revela um risco relevante de futura inadimplência. Vale lembrar que os dados de setembro ainda não captaram os efeitos do Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo, que a gente falou bastante aqui na CNN. E às 5 para 6 da tarde, eu volto com a última edição do CNN Mercado, você fica agora com o Bastidores CNN. Boa tarde para você. Boa tarde para você.